Ah, esse tem 3 horas e meia de duração. Estudar, não fumar droga, esse é evangelho, que é bom. Homem, eu dou uma cacetada, vamos com os miolos da cabeça. Que babo que a pessoa não tem sossego. Que é a boa fome da mulher, que é fome do jumento. Vai comer o jumento assado, vai. Acabou o estudo.